Olá pessoal, eu sou Imaculada Oliveira, sou professora de língua portuguesa e redação. A gente vai continuar a nossa revisão neste projeto do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação do Cicínio Preparatório UEMA e ENEM. Continuando, a nossa revisão especificamente vai ser voltada para o ENEM e a gente vai continuar com a questão 76 do ENEM 2019. Nesta questão a gente vai trabalhar com a interpretação de notícias, certo? Para começar a gente vai fazer a leitura do texto, é importante que vocês pausem o texto, o vídeo, para poder fazer a correção e depois vir para a correção para poder conferir o gabarito certinho. Título da questão, do texto, 10 anos de hashtag, a ferramenta que mobiliza a internet. A hashtag, ícone das redes sociais, celebrou em 2017, seus primeiros 10 anos de uso no acompanhamento dos grandes eventos mundiais, com o efeito de mobilização e expressão de emoção e humor. A palavra-chave, precedida pelo símbolo do jogo da velha, foi popularizada pelo Twitter antes de ser incorporada por outras redes sociais. A invenção foi do design americano especialista em redes sociais. Em 2023 de agosto de 2007, o usuário intensivo do Twitter propôs em um Twitter usar o jogo da velha para reagrupar mensagens sobre o mesmo assunto. Ele lançou então a primeira hashtag, e aí a gente tem hashtag, backcamp, sobre oficinas participativas dedicadas à inovação na web. O compartilhamento das palavras, que já são citadas 125 milhões de vezes por dia no mundo, já serviu de trampolim para mobilizações em massa. Alguns slogans que tiveram um grande efeito mobilizador, e aí a gente vai ver que esses slogans, essas hashtags, tiveram vários efeitos e até hoje a gente usa atualmente. E aí no material de vocês, vocês vão ver a descrição completa referente a esse texto. Então a gente percebe o texto, que ele sintetiza essa questão de como foi que surgiu a hashtag, e como ela serve para mobilizar, para ela dar expressão, emoção e humor, e a gente percebe essa incorporação cada vez mais dela nas redes sociais. E aí a gente tem a questão do compartilhamento das palavras-chave que foram enfatizadas aqui no texto, que já são citadas 125 milhões de vezes. E aí com base nessa notícia, porque quando a gente trata de uma interpretação de texto de notícia, é um fato em geral que repercutiu, repercute na sociedade, e é feito o recorte e a gente tem o formato de notícia. E aí com base nisso, a gente tem o enunciado da questão e a gente precisa entender o que é que o enunciado quer que o estudante verifique no texto para poder interpretar adequadamente o que é que vai ser solicitado. O enunciado diz, ao descrever a história e os exemplos de utilização da hashtag, o texto evidencia que... Então a gente tem que voltar no texto, no material de vocês, vocês podem baixar aqui no link, vocês podem baixar e conferir o texto na íntegra, vocês vão ver que tem essa informação relacionada ao uso da hashtag. Então com base nisso, o texto evidencia que... Letra A, a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade impossibilita a manutenção de seu uso original? A gente tem por um lado a apresentação do uso expressivo dessa hashtag na sociedade, mas será que isso é algo que impossibilita a manutenção de seu uso original? Ou melhor, essa informação dessa impossibilidade a gente verifica no texto isso? Então vamos conferir o texto para a gente poder, de fato, confirmar ou não essa informação e se essa alternativa A é o nosso gabarito. Letra B, a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade o reflexibilizou e o potencializou? Será que é o nosso gabarito? A gente vai ver que, de fato, é um recurso expressivo que está de forma potencial na sociedade. E aí tem que olhar essa informação e voltar lá no texto. Então será que seria esse o nosso gabarito? Então a gente tem que analisar certinho para a gente poder relacionar com o enunciado e chegar ao gabarito correto. Letra C, a incorporação pela sociedade caracterizou esse recurso expressivo de forma definida, Então será que isso é definitivo, nunca mais vai acabar, o texto sintetiza isso, apresenta isso como informação? Aí a gente tem que ter cuidado para alguns enunciados das alternativas que generalizam muito, falam de forma muito incisiva. Então será que é isso, expressivo de forma definitiva? Quando tem essas expressões, essas palavras, a gente tem que ficar com bastante atenção para a gente não correr o risco de generalizar e muitas vezes marcar uma alternativa que não é o gabarito. Letra D, esse recurso expressivo se tornou o principal meio de mobilização social pela internet? Aí tem que ter cuidado, a gente percebe que ele é um recurso expressivo que é muito utilizado, que se popularizou. Mas será que o texto apresenta que ele se tornou o principal meio de mobilização social pela internet? Ou será que tem outros também que têm essa mesma visão, essa perspectiva de mobilizar a sociedade? Aí a gente, algo quando generaliza muito, a gente tem que ficar atento, porque em geral, quando é um enunciado que generaliza muito ou que é muito excludente, muitas vezes o enunciado não está correto. Não estou afirmando que seria o caso dessa alternativa, mas só para a gente ficar atento em relação a isso. Letra E, esse recurso expressivo precisou de uma década para ganhar a notabilidade social? Será que foram 10 anos que ele precisou para ter todo esse teor de repercussão que a gente tem atualmente? Então, a gente voltando no texto, a gente consegue ir eliminando algumas alternativas, algumas afirmações que foram feitas nas alternativas e entender qual de fato seria o nosso gabarito. Então, tem que voltar no texto. Questão de interpretação textual, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente lê uma informação e a gente, ah, é isso, eu acho que é isso, mas a gente não tem que colocar de forma principal o nosso entendimento. O entendimento da questão tem que partir do texto. Obviamente, quando a gente faz interpretação de texto, a gente tem as nossas impressões que a gente vai lendo e vai consolidando as interpretações e o que o texto está apresentando. Mas a base principal da interpretação textual é o texto base, né? Então, não é o que eu acho, o que eu acredito que seja. É com base no que o texto vem apresentando explicitamente ou deixando pistas e que, de forma implícita, a gente consegue inferir determinadas informações. Então, o nosso gabarito para essa questão é a alternativa B. Por que é a alternativa B? Porque quando a gente percebe no texto a descrição da história e, principalmente, os exemplos de utilização dessa hashtag, a gente evidencia que a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade o flexibilizou e o potencializou. Então, de todas as alternativas, a única que está coerente com o que o enunciado está pedindo é o que se encontra na letra B, tá? Então, cuidado, porque quando a gente vai para a letra A, a gente mostra esse recurso expressivo pela sociedade impossibilita a manutenção de seu uso original. Então, olha a palavra aqui, impossibilita. Isso já descarta a alternativa. Que nem o próprio texto mostra isso, né? Mostra esse uso dessas hashtags de forma muito intensa na sociedade, mas em nenhum momento a gente percebe que o autor apresenta no texto informação que fala dessa impossibilidade do seu uso original. Então, não pode ser a letra A. A letra C. A incorporação pela sociedade caracterizou esse recurso de forma definitiva. Embora a gente vê cada vez mais crescendo o uso das hashtags, a gente não pode afirmar que isso é um recurso de forma definitiva. Principalmente, atualmente, que a gente vive numa sociedade que as coisas são muito rápidas, que surgem, e às vezes algo que está em muito destaque pode rapidamente ser substituído por outro. Então, essa questão de dizer que esse recurso expressivo de forma definitiva está generalizando e sendo muito incisivo em relação a essa afirmação. Então, não pode ser o nosso gabarito. Letra E. Esse recurso expressivo se tornou o principal meio de mobilização. A palavra que faz com que essa alternativa não seja o gabarito que é a palavra principal, né? O texto mostra que ele é um meio de mobilização social muito utilizado na internet, mas a gente não percebe mostrando que ele é o principal, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas generalizações. Letra E. Esse recurso expressivo precisou de uma década para ganhar notabilidade social? A gente vai ver que o próprio texto mostra que não foi dessa forma que aconteceu. Então, a única alternativa que está coerente com o que está sendo sinalizado no enunciado é o que a gente encontra na letra B, quando fala que a incorporação desses recursos expressivos pela sociedade o flexibilizou e o potencializou. É esse o gabarito dessa questão. Vamos para a resolução de mais uma questão. E agora a gente vai tratar de variação linguística, né? É um dos temas, assim, muito recorrente nas questões do Enem. Então, a gente tem que tirar todas as dúvidas sobre a variação linguística e por meio das questões a gente percebe as diversas possibilidades das formas de abordagem dessa variação linguística. Eu acho que, eu acredito que de forma geral, quando a gente fala de variação linguística, os alunos, principalmente os estudantes que já estão finalizando o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, já tem essa noção geral, já estudaram nas séries do primeiro ano, no segundo ano, já vem trabalhando com essa questão de variação linguística, né? De que a língua, ela não é algo homogêneo, ela não tem uma única forma de se expressar. A gente tem a língua como representando parte da cultura, né? E a cultura, a gente sabe que a gente convive com diversas manifestações e isso, considerando que a língua, ela é parte da cultura, essa heterogeneidade que a gente vê na sociedade, ela vai se refletir o quê? na língua, né? Então, por isso que a gente tem a variação linguística. Então, de modo geral, a gente entende quando a gente fala o que seria a variação linguística, mas como que isso pode ser cobrado na prova do Enem, né? Então, as questões dão um norte para a gente de qual forma a gente consegue verificar a abordagem dessa temática da variação linguística nos textos dos vestibulares. Título do texto, Bola na Rede. Futebol de várzea, pelada, baba, racha, rachão. Os nomes podem ser diferentes em cada pedaço do Brasil, mas bater uma bolinha é mesmo uma paixão nacional. Então, aqui a gente já percebe vários nomes, né? Futebol de várzea, pelada, baba, racha e rachão. Vários nomes para sinalizar uma determinada coisa. Então, a gente já percebe esse viés da variação linguística. Continuando. Os dados do suplemento de esporte da PNAD 2015 mostraram que o futebol foi a principal modalidade esportiva praticada no Brasil com 15,3 milhões de adeptos. É claro que o fato de nosso país ter um futebol profissional consagrado com times que arrebatam torcidas e revelam jogadores é uma influência positiva, mas a maioria dessa galera que gosta de correr atrás da bola não tem nenhuma pretensão profissional com o esporte. Para eles, tão bom quanto marcar um gol é juntar velhos amigos, fazer novas amizades e se divertir muito. E aí, a gente tem essa temática, né, do texto referente ao futebol. Claro que já estou sinalizando que a temática da cobrança dessa questão é sobre a variação linguística. E a gente vai por enunciado e ver o formato, a forma como essa questão quer que o aluno interprete o texto para poder saber adequadamente como uma abordagem de variação linguística a gente pode verificar isso no texto. Ao abordar a temática do futebol no Brasil, o texto apresenta diferentes nomes para uma partida do esporte. E aí vocês vão ver aqui os diferentes nomes, né, principalmente aqui no primeiro período. Pelada, baba, racha, rachão. E o enunciado já retoma isso que a gente viu no início do texto. Que o texto, ele traz o quê? Diferentes nomes para uma partida do futebol. Isso é o que é a variação... Isso remete o que a gente chama de variação linguística. Uma única coisa pode ter vários nomes, várias opções que a gente pode chamar essa determinada coisa. Então, isso também representa o que a gente chama de variação linguística. E isso é presente no texto. O próprio enunciado da questão já traz isso para a gente. Ao fazer isso, fica evidente que, ou seja, ao a gente ter várias coisas, ou seja, diferentes nomes para uma partida do futebol, evidencia que, letra A, os torcedores enaltecem seus times favoritos. Aí a gente tem que ver que se a gente voltar no texto, tem informação que fala de alguma forma que os torcedores estão de alguma forma fazendo essa questão de enaltecer seus times. Mas olha o que diz o enunciado. Referente a diferentes nomes para a partida do futebol, para uma mesma coisa. Então, está coerente com o que está sendo pedido no enunciado? E aí tem que ter cuidado. Às vezes o enunciado, ele é uma informação, que essa informação é verdadeira, mas não está plausível ao que está sendo solicitado no enunciado da questão. Letra B. O futebol é um esporte presente em todo o Brasil. E a gente pode pensar, é, de fato, futebol é um esporte presente em todo o Brasil. Ah, esse aqui é o gabarito? E aí a gente vai para a questão. O que é que a questão quer? Essa relação de diferentes nomes para uma partida do futebol e o que isso evidencia? Que o futebol é um esporte presente em todo o Brasil. Tem uma relação direta com isso? E aí a gente tem que analisar com calma. Letra C. A linguagem do futebol reaproxima pessoas distantes? Se a gente for pensar nesse enunciado, pode ser que sim, mas será que o gabarito é o que está coerente com o enunciado? Letra D. Os campeonatos da modalidade propiciam a integração do Brasil? Será que é esse o nosso gabarito? Letra E. As regiões do país imprimem um estilo próprio para o jogo de futebol. Então será que cada região expressa esse estilo que ele chama de próprio para o jogo de futebol? Com base nisso, nos enunciados que a gente avaliou das questões, qual vai ser o nosso gabarito? E a gente vai ver que o gabarito é o quê? A letra B. O futebol é um esporte presente em todo o Brasil. Então de todas as alternativas, a única que está relacionada ao porquê desses diferentes nomes, o que sintetiza? Quando a gente tem a partida do futebol algo conhecido e tem diferentes nomes, são diversas localidades que estão tratando diferentes nomes para tratar da mesma coisa, que seria o quê? A partida de futebol. Isso mostra que é algo que está presente em muitos locais, em muitas regiões. Então com base nessa relação, a gente pode verificar o quê? Que o futebol, por ter diferentes regiões ou diferentes nomes para tratar da mesma informação que é relacionada à partida de futebol, ele é algo que está presente em todo o território do Brasil, tanto é que ele é representado por diferentes formas, certo? O gabarito é a letra B. A gente vai continuar a nossa revisão com uma questão do Enem 2022. É uma questão bem legal, tratando da variação linguística. Título do texto, o complexo de falar difícil, né? O que seria se falar difícil? Ou o que vocês acreditam que seja, né? Vamos ver o que o texto está apresentando sobre isso. O que importa realmente é que o detentor do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0, até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte. Por obsequio, vossa senhoria, teria a hipotética possibilidade de estabelecer com a minha pessoa uma relação de compra e venda mediante as imposições dos códigos civis e do consumidor para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável para que a relação pecuniária no valor de R$ 5,00 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal? Então, até interessante, né? Ele traz um texto de uma linguagem altamente formal e seria interessante a gente chegar no ambiente, numa padaria ou em outro local que permite uma linguagem mais informal a gente falar com todas essas formalidades. Acho que o atendente ia até meio que se assustar, né? Com esse formato, essa forma de fazer, solicitar, realizar a compra de pão. O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples. 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima em plenas 7 da manhã, em vez de dizer bom dia, senhor poderia me vender R$ 5,00 e pão francês? Agora entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja é um ato de falar difícil? Será que fazer uso de palavras rebuscadas é o que caracteriza uma pessoa que de fato fale difícil? Eu penso que não. Mas antes, é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. deixar tudo amarradinho gramaticalmente falando. Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. Porque nem todo mundo consegue ficar todo o tempo se monitorando para falar aquela norma padrão, com as variações, com as formas que são muitas vezes verificadas mais em dicionário do que na prática numa comunicação. É claro que em alguns momentos não tem como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. De fato, tem alguns meios de circulação, uma forma de comunicação que é exigido e que é de forma mais coerente fazer um uso mais pontual, conforme a norma padrão, conforme o uso de uma linguagem mais rebuscada. Mas tem os ambientes específicos para isso, tem as formas e os momentos que é propício para esse tipo dessa linguagem mais rebuscada. Nesse artigo de opinião, ao fazer o uso de uma fala rebuscada, no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de, quando a gente percebe esse uso dessa fala rebuscada, qual é a importância que a gente evidencia? Letra A, se tem um notável saber jurídico. Letra B, valorização da inteligência do falante. Letra C, falar difícil para demonstrar inteligência. Então, a gente percebe lá naquele contexto que eu mostrei, da pessoa na padraria, quando ele faz o uso dessa linguagem toda rebuscada. Então, mostra o quê? Falar difícil para demonstrar inteligência, será que é isso? Letra D, coesão e da coerência em documentos jurídicos. Letra E, adequação da linguagem à situação de comunicação. Com base no texto que a gente fez a leitura e no artigo de opinião, quando a gente percebe o uso dessa fala rebuscada, no exemplo que foi verificado no texto, a gente percebe que o autor evidencia a importância de, o que vocês marcaram como gabarito? Letra E, a adequação da linguagem à situação de comunicação. O quanto que isso é importante. Então, esse é o nosso gabarito. A gente encerra esse bloco de revisão e aguardo vocês nos nossos próximos blocos.